Olá, começou hoje em Brasília a quinta edição do Fórum Ministerial de Desenvolvimento. Vamos ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que acompanhou a abertura. Ana. Olá, Malu. Bom, um dos destaques desse quinto Fórum Ministerial de Desenvolvimento é a experiência que o Brasil também tem para compartilhar com esses outros 30 países da América do Sul e da África. Ao meu lado, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conversa agora com a gente. Bom, ministra, o Brasil tem unido o equilíbrio macroeconômico com políticas sociais. Enfim, o Brasil tem muita experiência para compartilhar nesse fórum? Tem sim, vários. São 30 países que estão aqui para fazer uma discussão e o Brasil é um dos principais exemplos com a construção de programas que tem não só reduzido a pobreza, mas ajudado também o país a se desenvolver. Nós temos um modelo que é um modelo que vai estar aliando desenvolvimento econômico com inclusão, como é o Bolsa Família, como são as compras públicas através do programa de aquisição de alimentos, como é o Brasil Sem Miséria, lançado pela presidenta Dilma o ano passado e que essa semana completa um ano e o Brasil Carinhoso, recentemente lançado e que também já está cumprindo essa mesma função, incluir e desenvolver o país. E como é para o Brasil receber esse reconhecimento internacional, enfim, sediar pela primeira vez um evento como esse fora da sede lá do PNUD em Nova Iorque? Para nós é fundamental essa troca de experiências. É uma das formas também da gente estar crescendo. Não interessa só para os outros países conhecerem o Brasil, para o Brasil também interessa conhecer as várias experiências. E nós estamos aproveitando para discutir desenvolvimento econômico com inclusão e com preservação do meio ambiente, que é uma agenda estratégica para todos nós. E o Brasil cedia daqui a um mês a Rio Mais 20. E estamos propondo debater como juntar a agenda social com a agenda ambiental, propondo um piso socioambiental. Temos a proposta do Bolsa Verde, que está dentro do Brasil sem miséria, que também leva desenvolvimento econômico e inclusão para a população que mora na floresta. Portanto, está sendo um debate muito rico. E a senhora vai daqui a pouco também dar uma palavra com os participantes? Isso mesmo. O painel do Brasil mostrando a sua experiência de superação da extrema pobreza. Daqui a alguns minutos nós estamos tendo uma palavra agora do professor Beluso, falando sobre a crise internacional e como a agenda de desenvolvimento social é estratégica para ter um desenvolvimento econômico inclusivo. Muito obrigada pela participação ao vivo, ministra. Voltamos com você, Malu. Obrigada, Ana Gabriela. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Ana Gabriela.